Fala, nação! Já tá em Salvador, Paulo Henrique, lateral direito de 27 anos, que pertence ao Atlético Mineiro, já tá em Salvador também, além de Edson Lucas, né? Paulo Henrique, 27 anos, lateral direito, contratado pelo Vitória. Vamos ver aí, né? Se no próximo jogo aí contra o Londrina, que é segunda-feira, se Paulo Henrique e Edson Lucas já vai estar regularizado para os próximos jogos, né? Paulo Henrique, 27 anos, lateral direito, e além do lateral, Edson também, Lucas, de 23, do Retro, que o Vitória trouxe. Já tá em Salvador, jogador, viu, galera? Se inscreve no canal logo aí embaixo, tá na descrição, deixa o like. Vamos ver o que acontece aí, né? Paulo Henrique, 27 anos, jogador experiente, do Atlético Mineiro, emprestado aí por Vitória. E vamos ver o que acontece, né? Vamos esperar aí que o jogador jogue bem aqui, esse Paulo Henrique. E o Edson também, lateral esquerdo, joga bem. E o Vitória tá no caminho certo, né? Agora o meia, vamos ver o cobrando, o meia que é bom, nada. O meia, o camisa 10, até agora nada, lateral direito, lateral esquerdo, volante. Parecendo uma loja de carro, nunca vi tanto volante. Agora o meia, o camisa 10, nada. O meia, armador, nada, mas lateral direito, lateral esquerdo. Só falta agora ele contratar zagueiro. Aí, brincadeira pro meu lado, rapaz. Vamos ver o que acontece aí, né? Paulo Henrique, já tá em Salvador, jogador. 27 anos, emprestado pelo Atlético Mineiro ao Vitória. Vamos esperar aí, né? Que amanhã tem um jogão contra o ABC. Esperar que a gente saia com os 3 pontos. E já tem rodada hoje, né? Começa hoje a rodada e termina amanhã. E tá de brincadeira pro meu lado, se o Paulo Henrique não viesse, né? 27 anos. Fui, galera. Vamos junto aí, galera. Valeu.